É que nos trouxeram um sonho, vamos passar ao amor. Através da voz da Sónia Mota. Uma vez mais bem-vinda, Sónia. A Sónia Mota é recepcionista, uma profissão que lhe agrada pelo contacto com as pessoas, porque ela adora falar. Apesar do seu ar calminho e doce, a Sónia confessa que é uma pessoa de impulsos, de momentos. A irmã chama-a de rebelde, porque ela não perde a oportunidade de responder que não, se os outros dizem que sim. Sónia, és um bocadinho contradiadora. Bastante. Mas a música que te diz tudo, tu dizes sim? Sim, sempre. A que músicas, a que grupos? A Jewel. A Jewel. Take That, também gosto muito. Take That. Gary Barlow, Michael Jackson, George Michael. Costumas ouvir música quando estás a trabalhar? Sempre. Tens sempre o rádio? Sempre, escolhas a pé de mim. Sempre. No Natal passado ofereceste uma prenda muito original à tua família. Queres contar-nos o que é que aconteceu? Começou o mês de dezembro, novembro, e peguei-me uma câmera de filmar dos meus tios, e eu toco viola, e tenho umas músicas compostas por mim, Guerrinella, Alareira, tradicional do Natal, e gravei umas músicas para eles e ofereci à família. E as letras eram tuas e falavam de quê? Da minha vida. Dos meus sentimentos. De tudo? Sim. Sentimentos de... De fases que eu tenho passado pela minha vida. Que eles sempre compreenderam muito bem. Não está. Vamos então mudar de conversa. Sei que gostas muito de dançar, capaz de dançar a noite inteira. Isso é verdade. É verdade. Mas a música que nos trouxe esta é muito calminha. Muito calma mesmo, lá no fundo. Mas é uma música que te diz muito. Bastante. É uma música que arrepia só de ouvir. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. Então vamos arrepiar o nosso júri, porque eu sei que o Fernando Martínez se arrepia muito com esta cantora. Vamos ficar então com Jewel Flish Games. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. E eu começo a cantar e ouvir, entro no outro mundo. Você é sempre brilhante, você morre, bebendo cigarras e falando sobre o café. Se a filosofia não se mova, você mora, Mozart, e você fala sobre seus amados. Eu me deslizarei de minha guitarra. Eu me deslizarei de mim, eu me deslizarei de alguém. Alguém que você me deu a dar. Eu me deslizarei de uma galera, Amém. You're always easy like that. Edith, gostou da interpretação da Sónia? Gostei, gostei muito. Acho que ela tem uma belíssima presença, que tem uma bonita voz, e convenhamos que esta interpretação não era nada fácil, porque tem modalizações muito diversas, exige um grande domínio da voz, e acho que ela esteve bastante semelhante à original. Portanto, parabéns. Muito obrigada. Maestro, gostou desta música? Eu acho que ela se pareceu tanto com a original, que até inclusivamente estava desejoso de ouvir imitar-se a si própria, porque realmente acho que além de ter muito boa voz, como disse a doutora Edith Estrela, efetivamente há modulações de voz muito complicadas aqui, desde a voz que está quase rente à música, também nos discos não é assim, nos discos a voz está sempre colocada de forma a ouvir-se bem. Em estúdio e em direto é mais complicado. Mas enfim, havia momentos em que a voz estava quase a ser submergida pela música, e de repente vinha cá para cima a provar, bem, quem manda sou eu, e a interpretação foi muito cuidada, prendeu, agarrou, agarrou, e portanto eu tenho muito interesse em ouvi-la cantar em breve, imitar-se a si própria. Agora, se me permitem, eu vou perguntar ao Fernando Martins e vou começar já a responder como ele irá responder. Sabes, Sónia, eu não vale a pena dizer isto, mas eu adoro esta música, eu adoro a Jul, sei que não é a primeira vez que eu digo aqui no Chuva de Estrelas, mas é uma realidade. Está certo ou errado, Fernando? Portanto, agora vamos para que parte? Agora é a parte que tu dizes cortar toda. Sim, sim. Isso já está dito. Viva a Zambuja que a mandou para cá. Muito obrigada, Júri. Diz-te. Eu queria mandar um beijo muito grande à minha irmã que não pôde vir, que teve frequência hoje, esteve em Faro, ficou em Faro. E um beijo muito grande aos meus colegas do trabalho, não sei se posso dizer o sítio. Não, está ótimo. Aos colegas do trabalho e à irmã. E com a Sónia Mota no papel de Jul, chegámos ao intervalo desta noite. Mas não deixe de voltar connosco, o ambiente ainda vai aquecer.